Hoje vou estar ensinando a vocês a fazer uma aranha de arame fácil, rápido, a gente vamos precisar desse alicate de bico, uns dois metros de arame e miçanga para fazer a bunda dela, como eu tenho só essas miçanguinhas pequenas, vou fazer uma aranha um pouco menor para ficar proporcional a bunda e as patas, vamos começar, a gente pega aqui a pontinha do arame e dá duas voltas, a gente mede mais ou menos o tamanho da pata dela, volta aqui daí aqui em baixo a gente pega, no mesmo onde a gente dá a primeira voltinha, a gente dá outra volta, sobe, daí do mesmo tamanho da pata a gente desce, aqui em baixo dá mais uma volta, sobe, do mesmo tamanho, desce, a gente vai fazer quatro vezes esse processo, três, quatro, quatro vezes, vai ficar assim, beleza? E aqui as bolinhas, aqui em baixo, as bolinhas, e daí, aqui a gente vamos fazer essa parte aqui da presa, é o mesmo processo, só que menor, ó, pega aqui assim mais ou menos, ó, aqui assim mais ou menos, desce, só que aqui a gente vai mudar duas voltas, a gente vai mudar duas voltas no arame, uma, duas, ó, ficou um espacinho maior aqui, ó, a gente faz aqui a outra presa, dá mais uma volta, a única vez que você vai dar duas voltas é nesse espaço aqui, ó, entre uma presa e a outra, daí você vai dar duas voltas e continua fazendo aquele processo, mais quatro pedaços desse, do mesmo tamanho, ó, faz, ó, uma volta, do mesmo tamanho, desce, uma volta, aqui, ó, desce, mais uma volta, da última quatro, dá mais uma volta, e aí deixamos um espaço, esse espaço aqui tem que, é bom que sobrou, que a gente vai fazer o espiral depois, esse aqui, ó, espiral da aranha aqui, beleza? Vai ficar assim, ó, ó, quatro de um lado, as presas no meio, quatro do outro lado, e aí o que a gente vai fazer? A gente vai pegar, ó, a gente pega um pedaço, um pedaço pequeno de arame e passa nessas bolinhas que a gente fez, passa nas bolinhas, a junta, pega um alicate, pra ajudar, e aí vamos torcer, torcer bem, vai ficar assim, ó, torcido, os quatro, os quatro patas, e esse pedaço aqui que sobrou, que a gente vai fazer o espiral depois, daí vamos, o corpo dela já tá praticamente feito, agora a gente vai fazer a bunda, a gente vê aqui, uma miçanga dessa, uma bolinha, ó, vê se ficou proporcional a bunda com as pernas, então só tô com a miçanga pequena, isso aqui é uma semente de boia, ó, já deu pra fazer uma arte um pouco maior, daí aqui você trava a miçanga aqui, fácil, ó, não precisa fazer nada, só travar ela, corta esse excesso aqui que sobrou, ó, já tá travado, só dei uma dobradinha aqui pra baixo, ou vocês podem fazer assim, ó, se dá pra ver, ó, se dá pra ver, ó, passar o fio por cima, e travar, o importante é a bunda ficar presa, ó, aqui eu só dei uma travadinha com arame também, e aqui, ó, aqui já tá travado, aqui não sai, então vamos fazer esse espiral, esse espiralzinho é fácil, né, só dobrar o arame em volta dele mesmo, e aí e aí e aí espiral pra, só pra dar um detalhezinho aqui não sei se dá pra ver, essa câmera aqui é muito, né, esse próximo vídeo eu vou ver se dá, ó, aí foco, deu um espiralzinho aqui, já tá feita a aranha, agora a gente vai mudar forma as pernas dela, forma as pernas é fácil, ó, é só dobrar, tudo pra cima, aqui ó, tá aqui um espacinho, dobra aqui, ó, dobra aqui, tudo do mesmo tamanho, ó, dobra aqui, 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 ó, as pernas vão ficar assim, ó, tá aqui, dobra aqui, ó, tá aqui, daqui dobra aqui, ó, que é a direita a perna, ó, que dá uma torcida aqui, ó, se quiser, ó, Para elas ficarem aqui, rapaz, agora é só dar forma nas pernas e está feita a aranha. Beleza, daí vocês fazem o tamanho que vocês quiserem, tem um monte aqui, pequenininho, beleza? Uma aranha feita, fácil. Uma maior. Beleza, valeu rapaziada. Mais. 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 Mais.